Música Doutor André Monteiro considera, Ministério Saúde, lá de um prepara equipamento, que facilita médico-sira e serviço. Tu ir médico André Monteiro, durante o ano, Guberno Haruka Timorwan Barak, Baskola Iharai Liur, que dite curso con el médico especialista e subespecialista, mas também, banheira remata curso, Timorwan Sirane, lá belehalo buat IDA, tamba Ministério Saúde, lá prepara equipamento, que facilita sirane e serviço. Durante ini, kita teneyem pasien de sirai, kita Haruka Barak, Barak, equipamentos maklaya. Mas, recurso medico, barak, itu agora barak, Timor, liliu basiro jauh, ouh, specialidade selu-seluk, nerebe, toh, onai, siniskiw, nerebe, subspecialidade, subspecialidade, nerebe, itani, kita menempat, laos, recurso, recurso, barak, medico agora, quasi, toh, subespecialista, nah, tamba sama, setelah belau servisu, estudiar amava ira ser a foto acaba ser minha educação será de treinamento em livro se ramai kita lhe preparado ministro saudilha prepara equipamento esco-facilhas nebe suporta serviço ajuda serviço laya entao será andar uma mandona dia serviço por exemplo médico especialista a cidade de Báluia Haruka Báliú ou Haruka Bá Distrito Sileneva Bálu ser aturno leite anezayam apanharia mobisi Maliana eleva a pop-up operação de telahir mais serta um milho especialista surjão e-mailiana Silahk Maliana suai Haruka o caso de ser um trabalho é fácil de me enviar o serviço de identificar no tratamento por exemplo em carlosinha é oi e-commerce bebê basic TV sólo diagnóstico secaguh e-cadograma o e-cocardio se encontrava no Brasil, na verdade, osso de seram deles é o que nem osso. Mas outros dois, sobre o meu uso, um serviço, o UCI, um serviço de medicamento, um serviço de intensivista, mas nosso de seram deles, também não a serenamente alo serviço de equipamentos. O médico disse que o governo foi a prioridade para o equipamento saudiniano, mas não pode reduzir a transferência e memória para o rádio. Não é normal, gastar o salão, viajar para o hotel, família, pacientes. Não é nenhum, não é. O governo agora não é a ferida que está sendo recebido. E está pronto para a força. Não é, não é, não é, não é opinião para o governo agora, não é, sério. Não é nenhum, não é, não é, não é a ferida que está sendo recebido. Pelo menos está a operação aqui que é, já tem, de meu coração. A gente não tem a operação, nunca tem a operação. A gente tem a operação, a gente tem a operação para a governança. E isso é para a governança para a governança. E isso é fácil, mas não é, não é. Nós conseguimos convencer para a educação de saúde para a população, para a prevenção. A prevenção é número um. Durante, pacientes de hormônios cardíacos, Governo do Ministério Saudita, Há transferência para Hospital Montelizabeth, Singapura, Hospital I Health Medical Center, Malaysia, Hospital Sangla, Bali, Hospital Siloam, Jakarta, Indonesia, Há tratamento. Durante, pacientes de hormônios cardíacos, Há transferência para a lei, 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 Selina Lopes, Lamberto da Silva, Jemen.